Olá a todos, eu sou o professor Dalbert e hoje a gente vai mostrar como é que instala o OpenWrt em uma máquina virtual. Então o OpenWrt é um firmware que pode ser utilizado no seu roteador, você quer substituir o seu roteador, o firmware original do seu roteador pelo OpenWrt, você pode verificar se é possível fazer isso, utilizando a base de dados do OpenWrt. O legal do OpenWrt é que ele é um Linux, então você pode fazer diversas configurações, fazer modificações no sistema operacional do seu roteador. A gente vai mostrar aqui como instalar ele no VirtualBox, criar um ambiente virtual para ele. Isso tem várias aplicabilidades, a gente fazer testes dentro da rede, até, por exemplo, utilizar ele como uma proteção, uma camada de proteção, quando você estiver navegando em uma rede pública, por exemplo, que você não tem muito conhecimento da segurança daquela rede. Mas isso fica para um outro vídeo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui os slides. Então a gente tem, vamos baixar o OpenWrt, né? Para baixar o OpenWrt vai estar em downloads.openwrt.org, né? Então a gente pode, ou digita isso, ou já coloca aqui downloads. Beleza? Beleza? A gente já pode pegar aqui. Então a gente clicou aqui, a gente já cai na página do OpenWrt. Então aqui vai estar a versão mais recente que você vai procurar. Nesse, hoje, né, que a gente está olhando aqui, a versão mais recente é essa 19.07.7. Então a gente vai clicar nela. E aí a gente vai procurar, como é uma máquina virtual, a gente vai procurar para o x86, tá? Beleza? A gente vai utilizar 64, tá? Beleza. Ah, e aqui tem um ponto interessante, né? Você pode, tem outras imagens que você pode utilizar. Eu aconselho a utilizar essa SXT4. A gente vai ter uma, a gente vai poder depois expandir essa, a memória da máquina, caso seja necessário, né? A gente pode expandir. Ela vai utilizar um SXT4, né? Então vai permitir escrita e leitura aí. Beleza? Então o primeiro passo é simplesmente clicar e vai começar a baixar. Beleza? Eu já tenho ela baixada aqui, mas quem quiser já vai baixar a partir daí. Beleza? Deixa eu ver o que eu coloquei nos slides aqui, os próximos passos. Tá? Vai selecionar. Beleza? E aí depois a gente vai criar a máquina virtual. Tá? Então vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui. A gente vai criar uma máquina virtual. Deixa eu ligar o... Vamos aqui. E vamos em uma nova máquina virtual aqui. Tá? Então aqui, deixa eu puxar para cá para ficar mais fácil de ser visualizado, né? Muito bem. Então aqui a gente vai dar um nome para a máquina virtual. Vamos colocar aqui como se fosse roteador. OpenWrt, beleza? Vai ser um Linux, né? E a gente vai colocar agora esse Linux... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei para facilitar. É o Linux 2.6, 3x, 4x, 64. Então vamos lá. Ah... Deixa eu... Aqui. Isso aqui. Beleza. Depois a gente vai dar um próximo, né? A memória, né? A memória tem um ponto interessante que lá no site da OpenWrt, ele diz que 128 já é o suficiente. Tá? Então vamos deixar 128, né? De memória RAM. Opa, cliquei errado aqui. Vamos... Aqui. Vamos deixar 128. É até interessante que fica mais... Ficou a máquina virtual pequena, né? Então fica mais fácil para a gente. Aqui, nesse ponto aqui, a gente vai usar um disco virtual já existente, né? Então a gente seleciona aqui e vem aqui e aí a gente vai procurar o local onde está a nossa maquinazinha. No meu caso, ele está dentro de downloads, então já pegou ela aqui. Então a gente vai dar um Open. E aí observa que ela vai aparecer aqui no final, ó. Ela já aparece aqui, tá? Então você vai dar um Choose. E beleza. OpenWrtVDI. E vamos criar. Beleza. Essa parte aqui, ela já foi criada. Deixa eu ver o que mais eu preparei aqui. Beleza. Criou. Tá. Agora, uma vez que criou, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma rede do tipo exclusivo com hospedeiro, tá? E vamos criar uma rede NAT. Qual é a ideia aqui que a gente vai fazer, né? Por que a gente está fazendo isso? Uma interface do nosso OpenWrt vai estar em rede exclusiva com hospedeiro. Então, da nossa máquina real, a gente consegue acessar a LAN do OpenWrt. E a outra vai estar como NAT com a máquina real. Qual é a ideia disso? É que essa NAT vai ser utilizada como a WAN da nossa máquina virtual. Beleza? Do nosso OpenWrt. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai criar essa rede de gerenciamento com hospedeiro. Então, a gente vai aqui em File e vai em Host Network Manage. Beleza? Deixa eu ver aqui. Cadê o VirtualBox? Aqui a gente já pode fechar o site. Então, vamos aqui. Deixa eu só puxar ele um pouquinho mais pra cá. Pra facilitar a visualização. Então, a gente vai em File. Vamos aqui em Host Network Manage. E vamos criar uma nova rede aqui, tá? Então, no meu caso aqui, vai ser essa VBox 4. Essa rede, aí a gente coloca, né? Agora vem a parte da configuração que eu preparei aqui. Pra vocês. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? Uma vez criada a rede, a gente vai ter que colocar ela no range, tá? De 9268.1.0. Ela vai estar no barra 24. Por que desse range? Porque o IP da LAN, lá da interface do OpenWrt, ele vai levantar no 9268.1.1. Então, pra que a nossa máquina real consiga falar com esse 1.1, a gente vai criar um range de rede que possa suportar esse 1.1, beleza? Então, a gente vai criar aqui, vai dizer que a nossa máquina vai ser 19268.1.2, a nossa máquina real. E um barra 24, né? E depois a gente vai colocar também um DHCP server aqui, pra facilitar também, caso tenha necessidade. Não é preciso, tá? É quem quiser, pode colocar um DHCP, caso queira colocar outras máquinas aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, aqui vai ser o 1.2, aqui vai ser o 1.2, beleza? 1.2, 1.3 e 1.254, beleza? Tudo certinho. Agora a gente pode dar um Apply, beleza? Beleza? Criado aqui. Agora a gente vai utilizar essa mesma rede, tá? Essa VboxNet4. No caso, se vocês nunca criaram a rede, essa de vocês vai ser a zero, tá? No meu vai ser a VboxNet4. Muito bem. Então, uma vez criado, vamos lá o que eu preparei aqui. Tá? Criando a parte do DNS e tal. Configurando as interfaces do VirtualBox. Então, a gente vai selecionar a nossa máquina lá, vai lá em Settings, né? O Configuração, e vamos selecionar as nossas interfaces. Então, a primeira interface que a gente vai colocar vai ser em Host Only, né? Placa de rede exclusiva com hospedeiro. E vamos selecionar aquela nossa rede que a gente criou. No nosso caso foi a VboxNet4, tá? Depois, a outra interface vai estar simplesmente em NAT, que essa vai ser a WAN do OpenWrt. Beleza? Então, vamos lá. Vamos selecionar lá a nossa maquinazinha. Tá aqui ela, então eu venho e vou em Settings e vou procurar a parte de rede, né? Então, essa primeira a gente vai colocar que vai estar com o Host Only. A rede que a gente criou foi a Vbox com a NAT4, né? Beleza? A gente vai habilitar uma segunda interface aqui, que vai ser a interface NAT, tá? Essa daqui vai ser a nossa WAN. Então, essa daqui vai ser a nossa LAN e essa daqui vai ser a nossa WAN. Beleza? Dá um OK. Deixa eu ver se tem mais alguma parte de configuração da máquina. Beleza? Aqui a gente já fez. Não. Agora já é levantar a máquina. Então, vamos dar um duplo clique lá. E vamos iniciar a máquina aqui. Deixa eu puxar ela mais pra cá pra gente poder ver. Então, aqui já pode dar um Enter, né? Se não quiser esperar. E ela vai começar a... Beleza? Quando ela der uma parada, se quiser, pode dar um Enter, né? Então, aqui a gente já tá na telinha do OpenWrt, tá? Aqui a gente já pode fazer alguns acessos, só que a gente vai fazer um acesso utilizando o navegador. Beleza? Então, agora, deixa eu ver o que eu preparei. Ou seja, chegou nesse ponto aqui, já tá inicializado com sucesso. E agora a gente vai acessar utilizando o navegador. Então, vamos lá. Vamos abrir o navegador aqui. Firefox. Vamos abrir o navegador. Deixa eu só subir um pouquinho isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. 1, 9, 2, 6, 8, 1, 1, 1.1. Já tá até aqui. E aí a gente tem acesso, né? Então, aqui, o que a gente tá vendo aqui, basicamente, né? A gente já tá vendo ele funcionando. A gente pode descer aqui e a gente vê alguns status, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o status da nossa máquina virtual. Tá ok? Nesse caso aqui, ele tá pegando via WAN, né? Então, é o endereço que tá pegando pela WAN. Aqui ele já tá com o DNS pegando o 8.8. Algo que eu já experimentei com problemas relacionados a DNS, podem ser resolvidos vindo aqui na interface. Editar, vir aqui na parte de configurações avançadas. Em vez de utilizar o default, o DNS acionado pelo peer, né? Que no nosso caso aqui é o gate, vocês podem vir aqui e colocar um específico, né? Então, 8.8.8. Beleza? E aí, ele vai usar esse DNS, tá? Quem estiver utilizando aqueles DNS mais seguros pode também chegar e fazer a alteração. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Beleza? Aqui só tá mostrando como é que faz a alteração do DNS, tá? E agora a gente pode fazer um teste de conexão externa, né? Pra verificar se tá tudo ok, a gente pode vir aqui em Network. E aí, nós vamos aqui em Diagnóstico. E aí, a gente pode pingar. Vamos pingar o próprio OpenWrt. Então, vamos pingar ele aqui. Beleza? Tá tendo a resposta aqui do ping, então tá tudo ok. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, era só isso mesmo. Tá? E aí, tem só as referências. Pingou, já tá ok, já tá instalado. Beleza? A gente fica por aqui.